Olá, bom dia! Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 20 de julho de 2012. A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece em Tijucas e região. As primeiras notícias da manhã, no Primeiro Clique. E nós começamos o Primeiro Clique de hoje falando sobre as empresas de telefonia que tiveram suas vendas suspensas em diversos estados do país. Essa proibição foi feita pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. A TIM informou que vai investir cerca de 3 bilhões de reais e vai entrar com o mandado de segurança para não interromper a venda de chips. Já, claro, falou em investimentos. A Oi deve se reunir com superintendentes da Anatel nesta sexta-feira. E olha, Brunella, ontem teve o tradicional corte de bolo de 54 metros de comprimento em comemoração ao aniversário de 54 anos da cidade de São João Batista. Milhares de pessoas compareceram no centro de eventos e participaram desta festa, que começou com a Santa Missa. A programação deve se estender até o próximo domingo. Já que estamos falando em São João Batista, a DEIC, Diretoria Estadual de Investigações Criminais, concluiu o inquérito sobre a divulgação de um vídeo na internet que insinuava uma tentativa de suborno envolvendo o prefeito Aderbal Manuel dos Santos. O delegado Renato Rendes pediu o indiciamento de José Bittencourt e de outras três pessoas envolvidas no crime de extorsão qualificada. O acusado teve o telefone celular interceptado. Ele chegou a gravar ou a enviar mensagens a um vereador do grupo de apoio do prefeito pedindo 150 mil para não divulgar o material. O Ministério Público concluiu que não houve de parte do prefeito nenhum ato ilícito e que ele foi vítima de um plano armado para abalar sua imagem e evitar que ele fizesse o sucessor nas eleições de outubro. Os envolvidos se negaram a prestar depoimento sobre o caso. Olha, Brunella, ainda ontem nós emitimos um alerta sobre os acidentes de trânsito e falamos principalmente dos acidentes envolvendo motociclistas. E não é que voltou a acontecer? Pois é, Júnior, e dessa vez uma mulher ficou ferida. Ela pilotava uma moto Honda Bis com placas de ilhota quando perdeu o controle e caiu. O acidente aconteceu no bairro Nova Descoberta. Ela sofreu alguns ferimentos, mas passa bem. Bom, agora nós vamos falar para você que não tem dormido muito bem as suas noites. Sabia que pode ser do colchão? Que sabe que está na hora de você melhorar a qualidade do seu sono? E para quem ainda tem dúvida, um colchão faz toda a diferença. E como faz, né, Júnior? Pois é, e hoje é sexta-feira. Principalmente para os homens que gostam de dormir na sala ou para as mulheres que gostam de assistir a sua novela tranquilamente, o pessoal do Caíto Colchões e Cia tem uma boa opção. Fala aí, Caíto. Tudo bom, Júnior? Acordar-se agora de manhã cedo com aquela dor das costas, não faz isso não. Cama é saúde, gente. Não perca essa oportunidade. Caíto tem maioridade de colchões à pronta entrega. Olha só, colchões à pronta entrega, cama box com variedade grande. Mas se você dormiu na sala, não perca essa oportunidade. Maridão correu? Não tem não. Olha só, cama box também aqui com variedade. E o sofá cama, isso mesmo. Sofá cama de qualidade em 12 vezes sem juros. Olha só, vira uma cama mesmo, gente. E o material muito bom em 12 vezes sem juros, de R$ 139. Super sofá cama que você não pode perder essa oportunidade. Qualidade? Tem variedade? Tem tecido de qualidade? Também tem estoque. Está aqui, gente. Pode vir que eu garante para você o melhor negócio. Nossa Ereça, Rua 13 de Novembro, no centro aqui de Tijucas, perto da Mitadins. Telefone para contato, 3263-6007. É isso mesmo, 3263-6007. Gente, vem, vem, vem que eu garanto o melhor negócio. Ele é um personagem ingênuo, debochado, irreverente, beberrão e vem provocando gargalhadas e conquistando aplausos por onde passa. Nós estamos falando de Darcy. Das Aventuras de Darcy, criado por o integrante da Banda das Aranhas, Muriel Adriano da Costa. O stand-up comedy será realizado em Tijucas, neste domingo, a partir das 19h30. Para quem ainda não comprou o seu ingresso, restam pouquíssimas unidades. Os ingressos para assistir o humorista estão à venda e podem ser adquiridos pelo preço de R$ 20,00 na loja Deloan Multimarcas ou no Blue Brasil. Ambos situados no centro de Tijucas. Também existem dois pontos de venda em São João Batista, na loja Dedo de Moça e no Estúdio Bela Fotos. Reservas e meses apenas através do telefone 3263-5175. É, Brunella, quando a gente diz que está acabando é que realmente está, porque a procura foi muita. Afinal de contas, o Darcy, o stand-up e as aventuras de Darcy já é um sucesso, não só nos teatros, não só em apresentações públicas, mas como também em apresentações em rádios e canais de televisão. Com certeza será um sucesso, né, Júnior? Bom, e daqui a pouco você vai acompanhar na íntegra a entrevista do ex-governador do Estado, Leonel Pavão. Ele foi entrevistado da noite de ontem no programa VIP Show com o Léo Nunes, que registrou um alto nível de audiência. Durante sua participação, ele falou sobre a sua carreira política e também sobre o real motivo de hoje não fazer parte do governo estadual. O pessoal da produção já está trabalhando na edição do vídeo. Você acompanha essa entrevista completa a seguir. E o frio, realmente chegou? Acho que sim, né? Essas baixas temperaturas registradas têm aquecido as vendas do comércio local, que fizeram o estoque de inverno voltar aos cabides. Alguns lojistas realizam promoções que podem chegar até 40% de desconto. Os lojistas afirmam que já dá para sentir o aumento no movimento e algumas lojas estão fazendo, estão estendendo horários até as 19 ou 20 horas em alguns estabelecimentos da região. Uma das falhas que a gente ressalta é que a ausência da associação comercial em realização de ações para fortalecer o comércio, mesmo assim, as promoções estão acontecendo de formas individuais. Ou seja, cada loja tem feito a sua promoção e tem feito com que o comércio se sinta aquecido. Tem se tornado isso uma grande oportunidade, não só de lucro, mas também de renovação de estoque. Sabe quem ganha com isso? O consumidor, com certeza. Pois é, o consumidor é quem sai ganhando e de sacolas cheias e sem gastar muito. E assim, nós encerramos a edição de hoje do Primeiro Clique. Outras informações você acompanha na nossa página na internet vipsocial.com.br Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais notícias direto do Primeiro Clique. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana. Um bom dia e até lá. Um bom dia e um bom dia e um bom dia.